Nesta sessão falaremos sobre as modalidades de proteção e as respectivas características específicas. Comecemos pelos direitos de autor. Estes direitos servem para a proteção de obras literárias e artísticas originais, como sendo obras escritas, livros, artigos, entre outros, desenhos, pinturas, esculturas, música, entre outros. Este direito existe automaticamente, querendo isto dizer que não é necessário o seu registro, bastando que a obra seja apresentada publicamente, ou seja, num espaço ou evento público, para que seja considerada da autoria de quem a apresentou. Contudo, torna-se sempre mais seguro efetuar o registro nas autoridades competentes. Em Portugal, a autoridade competente nesta matéria é a Inspeção Geral das Atividades Culturais. E é nestes serviços que devem depositar o vosso pedido de registro de direitos de autor, de forma a mais facilmente terem um comprovativo para a prova da autoria, que pode ser utilizado em qualquer situação de litígio. Esta tipologia de proteção concede ao seu proprietário o direito exclusivo de utilizar o seu trabalho, incluindo o direito de reprodução, performance, transmissão e comunicação em público, bem como de autorizar outros a também usarem este direito, concedendo, por exemplo, os direitos de reprodução, de tradução ou direitos de adaptação. Estes direitos mantêm-se em vigor por um período de 70 anos após a morte do autor, sendo que, depois desta data, a obra passa a ser do domínio público. Os direitos de autor podem também proteger trabalhos de base tecnológica, tais como programas de computador e bases de dados eletrónicas. Para o registro e aconselhamento nestas áreas, em Portugal pode recorrer à Associação Portuguesa de Software, muito conhecida pela sua sigla ASoft. É sempre importante relembrar que os direitos de autor protegem trabalhos que são a expressão de pensamentos e não ideias por si só. Por exemplo, um enredo que consista numa história em que dois familiares se encontram passados vários anos sem se verem, por si só, não é um conceito protegível. Mas quando se expressa esta história num livro, num artigo, numa música ou pintura, poderá então ser considerada como uma expressão criativa desse enredo, mesmo que outros autores utilizem o mesmo conceito para produzir uma outra obra. Falemos agora sobre as marcas e logótipos. As marcas consistem em sinais distintivos que servem para identificar e distinguir produtos ou serviços. Assim sendo, a quando do registro de uma marca é necessário que indique qual ou quais as classes de uma lista a qual é dada o nome de classificação de NIS onde pretende efetuar a sua proteção. Nesta classificação pode encontrar categorias de produtos e serviços que pode comercializar utilizando o nome da marca a registrar. Por exemplo, uma marca registada apenas numa classe referente a bebidas não alcoólicas serve exclusivamente para a venda de produtos que se enquadrem nesta categoria. Poderá dar-se o caso de existir uma marca igual ou semelhante à que pretende registrar. E ambas podem de facto coexistir, desde que não sejam consideradas próximas ou relacionadas. Exemplo disto é a marca Dove, que existe para sabonetes e também para chocolates. Como é óbvio, poderá também registrar a sua marca em mais do que uma classe, sendo para tal necessário efetuar o pagamento de uma taxa adicional por cada uma das classes. Existem vários tipos de marcas, dependendo dos elementos que as compõem. Assim sendo, estes sinais distintivos podem ser compostos por elementos verbais, incluindo palavras, nomes de pessoas, letras ou números, que têm o nome de marcas nominativas. Outra possibilidade são elementos figurativos, como imagens ou figuras. E aqui, estas marcas têm o nome de marcas figurativas. Há ainda marcas compostas por elementos figurativos e verbais, a que é dada o nome de marcas mistas. Mas existem ainda outros tipos de marcas, como as marcas sonoras, como por exemplo o jingle de spots publicitários, como o muito conhecido da cadeia de restaurantes McDonald's. Marcas tridimensionais, que são elementos tridimensionais compostos pela forma de um produto ou da respectiva embalagem. Marcas compostas por slogans, frases publicitárias, independentemente da sua proteção por direitos de autor. Marcas coletivas, que são marcas de associações ou de certificação. E em alguns países existem ainda outros tipos de marcas que podem ser protegidas, como por exemplo as compostas por hologramas, ou até mesmo marcas olfativas. Contudo, independentemente dos elementos que compõem as marcas e da sua tipologia, todas as marcas devem cumprir dois requisitos. Elas devem ser distintivas e também não enganosas. Por distintiva, entende-se que a marca deverá, pela sua natureza, distinguir os produtos e ou serviços a que se destina. Um ótimo exemplo para expor a natureza distintiva da marca é o exemplo da marca Apple. Esta marca é distintiva para identificar computadores ou outros equipamentos eletrónicos, mas já não seria considerada distintiva se fosse destinada à venda de maçãs. Com isto, é possível concluir que uma marca não é distintiva se for descritiva do produto ou serviço que está a ser comercializado com o uso desse sinal. Uma vez que não é possível registrar uma marca idêntica na mesma classe de produtos ou serviços, é importante que, antes do pedido do registro de marca, seja efetuada uma pesquisa, de forma a certificar que não existe nenhuma marca semelhante já protegida na mesma classe em que pretendemos o registro, ou numa classe que seja considerada próxima ou relacionada. Nos recursos desta sessão, serão fornecidos alguns links para bases de dados de pesquisa que poderá utilizar para realizar uma pesquisa sobre o que já existe, mais próximo das marcas que pretende registrar. Apesar da característica não enganosa que uma marca deve apresentar, poder ser por si só uma definição já bastante clara, fica um exemplo que descreve na perfeição a ausência desta característica. Não conseguiríamos passar neste requisito caso pretendêssemos realizar o registro da marca vodka para comercializar um produto de água engarrafada, pois isto iria, como é fácil compreender, induzir o consumidor em erro. É ainda importante destacar que este tipo de direitos, apesar de poderem existir indefinidamente, ou seja, sem limite temporal, necessitam de ser renovados a cada 10 anos. Importante ainda é mencionar que estes são direitos territoriais, significando isto que é necessário solicitar o registro e, claro, efetuar o pagamento das devidas taxas nos territórios onde se pretende utilizar a respectiva marca. O pedido deve assim ser efetuado em cada um dos organismos competentes dos países em que se pretende requerer a proteção, sendo que em Portugal o organismo competente é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. É ainda possível requerer a proteção pela via comunitária ou internacional, sendo estes mecanismos que centralizam o processo e facilitam assim o registro de uma marca em diferentes territórios. É habitual haver alguma confusão entre marcas, especialmente as marcas do tipo figurativas ou mistas, e um outro tipo de direito de propriedade industrial denominado por logótipos. Estes são sinais adequados para identificar uma entidade que preste serviços ou que venda produtos, e não o produto ou serviço em si, como fazem as marcas. Por entidade, entende-se uma empresa, organização ou outro, que é responsável pela comercialização ou até mesmo pela disponibilização de algum tipo de produto ou serviço. Estes sinais não podem ser compostos exclusivamente ou essencialmente por elementos descritivos da entidade ou das suas características, nem por elementos que sejam comumente empregues na linguagem do comércio, ou que, novamente, também como acontece nas marcas, induzam o consumidor a erro. Um outro tipo de direito de propriedade industrial é o utilizado para proteger elementos de design, onde o que está aqui a ser protegido é exclusivamente a aparência exterior do produto, como sendo os seus contornos, formas, cores, linhas, texturas, ou os materiais do próprio produto ou da sua ornamentação. Esta modalidade de proteção pode ser utilizada, por exemplo, para objetos, como peças de mobiliário, utensílios de cozinha, telemóveis, brinquedos, embalagens, símbolos gráficos, caracteres tipográficos, ou até padrões de tecidos ou peças de vestuário e calçado, entre muitos outros. Para requerer a proteção de um design, é necessário cumprir o requisito da novidade, querendo isto dizer que não é permitida qualquer divulgação ao público do desenho ou modelo que pretende-se registar antes de ser realizado o pedido de registro. Este é um requisito diferente do que acontece na situação das marcas e logótipos, onde não há qualquer impedimento em realizar um registro. Este é um requisito diferente do que acontece na situação das marcas e logótipos, onde não há qualquer impedimento em registrar uma marca que esteja já a ser utilizada no mercado. Nos designs, é ainda necessário assegurar o caráter singular, significando que não pode ser confundível com outro produto. Para tal, e à semelhança do que já foi falado para as marcas, é importante realizar uma pesquisa para saber aquilo que já existe antes de se proceder ao depósito do pedido de registro. Esta modalidade tem em Portugal uma duração de 25 anos, sendo que é necessário efetuar uma renovação ao final dos primeiros 5 anos, contados a partir da data de concessão. Os desenhos ou modelos são igualmente direitos territoriais, sendo necessário requerer proteção nos países onde se pretende usufruir dos direitos de utilização e impedir assim que terceiros produzam, vendam ou importem artigos que possuem um design igual ou semelhante. Por fim, vamos falar de um dos direitos de propriedade industrial mais conhecidos e utilizados pelas empresas de base tecnológica, que são as patentes. Este é o direito de propriedade industrial que apresenta maior complexidade e custos, sendo por isso mais complicado de obter. As patentes são uma das mais antigas formas de proteção de propriedade intelectual, que pretende encorajar o desenvolvimento económico e tecnológico, enquanto recompensa o esforço intelectual criativo dos seus inventores. Esta recompensa acontece através da concessão de um direito exclusivo para explorar comercialmente a invenção, por um período de tempo limitado, enquanto o inventor concede, por sua parte, à sociedade o conhecimento sobre aquela invenção, que está espelhado no documento de patente. É, portanto, um contrato entre a sociedade e o inventor, com óbvios benefícios para ambos. Como referido anteriormente, estes direitos legais são utilizados para a proteção de invenções. E por invenções entendem-se novas soluções para um problema técnico existente. Para a concessão de uma patente, é necessário que a invenção apresentada cumpra três requisitos diferentes. O primeiro requisito é a novidade, que implica não ser do conhecimento público antes do pedido de proteção por patente. Aqui é importante realçar que esta novidade é a nível mundial e que inclui a divulgação realizada pelo próprio inventor. Assim sendo, e havendo necessidade de divulgar qualquer tipo de informação antes do pedido de patente, é importante analisar qual a informação que pode comprometer a novidade e que não deve, por isso, ser de forma alguma divulgada, sobre pena de essa divulgação retirar a novidade ao pedido. É por isso habitual que nesta fase prévia à proteção, possam ser dadas informações sobre do que se trata esta invenção, mas não pode, de forma alguma, ser explicado o processo ou como se chega à invenção em si. Uma outra estratégia e ferramenta também muito utilizada nesta fase são os contratos de confidencialidade, que permitem a troca de informação com, por exemplo, potenciais clientes ou parceiros, sem comprometer a novidade do pedido. Para além da novidade, as invenções que pretendam obter proteção por via de um direito de patente devem também cumprir o requisito de atividade inventiva. Este requisito significa que a invenção ou solução técnica para o problema não pode ser óbvia para um perito na área. Isto quer dizer que um especialista naquela área técnica não poderá, de uma forma óbvia e juntando todo o conhecimento disponível até o momento, chegar à mesma conclusão proposta no pedido de patente. Por este motivo, as soluções técnicas consideradas invenções devem representar um avanço significativo e suficiente em relação ao estado da arte existente. E resultam, por isso, muitas vezes, de um processo de investigação e desenvolvimento. Por fim, para se ter uma invenção, deve-se ainda cumprir o requisito da aplicabilidade industrial, que pretende verificar que a invenção é reprodutível e utilizada, não sendo algo completamente impossível de implementar. Atendendo aos requisitos de patente e habilidade atrás mencionados, com especial ênfase na novidade e atividade inventiva, é deveras importante conhecer o estado da arte e, desta forma, avaliar o potencial de proteção, bem como preparar a redação do documento de pedido de patente. É importante referir que este estado da arte não se trata apenas de uma pesquisa dos artigos científicos ou uma pesquisa genérica no Google, mas inclui também uma análise de patentes dentro daquela área, independentemente do estado em que estão estes direitos, ou seja, não interessa se estão numa fase de pedido, já concedidos ou até mesmo terem sido rejeitados. Todos os documentos presentes na base de dados constituem conhecimento existente e, por isso, são considerados como estado da arte relevante para a redação do pedido de patente. Para tal, é crucial não descurar a pesquisa em bases de dados de patentes, onde é possível conhecer as invenções protegidas, os seus inventores e requerentes, a estratégia de proteção escolhida, entre outras informações que podem ser extraídas destes documentos. Esta informação é relevante não apenas com a finalidade de desenhar a estratégia de proteção e descrever o estado da arte sobre o qual é desenvolvida a invenção proposta, como também deve ser utilizada como informação comercial e apoio ao desenho da estratégia de comercialização e de negócio. Exemplo disto é a análise dos requerentes, que constituem as entidades ou indivíduos que realizam o pedido de patente e dos titulares, os proprietários das patentes após a sua concessão. A análise desta informação permite obter mais conhecimentos sobre as empresas, universidades ou outros que estão a apostar no desenvolvimento de determinada área técnica e, desta forma, recolher também informação sobre potenciais parceiros ou até mesmo clientes. À semelhança dos requerentes e titulares, podemos ainda analisar os inventores e, desta forma, saber quem são as pessoas que têm conhecimentos na área em que vamos operar. Outro exemplo ainda é a escolha dos territórios de proteção, o que pode ser muito útil para indicar a presença de potenciais clientes nessas regiões. Por falar em territórios, é importante realçar que, à semelhança dos outros direitos de propriedade industrial já referidos, também as patentes constituem direitos territoriais. Apesar de existirem alguns processos centralizadores para algumas regiões, não existe o conceito de uma patente mundial, sendo que é necessário requerer proteção nos países onde se pretende explorar comercialmente a invenção ou, então, onde pretendemos bloquear terceiros de o fazerem. Tal como dito anteriormente, terão disponíveis nos recursos desta aula os links diretos para diferentes bases de dados de pesquisa de patentes. De forma genérica, é possível considerar que, tratando-se de invenções que cumpram os três requisitos, poderemos assim proteger produtos, processos e aplicações. Como exemplo, poderíamos proteger o processo pelo qual se produz um composto químico, o composto químico em si e a aplicação do composto químico na indústria farmacêutica. Contudo, é também importante ter em conta que nem tudo pode ser patenteado. Exemplo do que não pode ser patenteado inclui simples descobertas, como a descoberta de uma espécie nova de uma planta ou animal, um procedimento cirúrgico, partes do corpo, e na Europa também o software não é alvo de proteção direta por patente. Estes direitos têm uma duração de 20 anos, com uma possível extensão de mais 5 anos no caso dos farmacêuticos, mas só mediante uma avaliação das autoridades competentes. Após os habituais 20 anos, a contar da data de depósito, ou seja, a data em que apresentou o pedido de patente, o conhecimento divulgado naquele pedido passa a ser do domínio público. Isto quer dizer que ninguém poderá ter exclusividade na comercialização daquela invenção, quer seja o próprio inventor ou a entidade requerente, ou outro qualquer agente no mercado. Se ninguém pode ter a exclusividade de comercialização, então qualquer entidade ou indivíduo, quer tenha ou não estado envolvido no processo de desenvolvimento e proteção da invenção, pode agora comercializá-la. Um exemplo muito conhecido desta situação são os medicamentos genéricos, que são nada mais do que fórmulas ou princípios ativos cuja proteção por patente a inspirou após cumpridos os 20 ou 25 anos de proteção. É importante ter em conta que o inventor nem sempre é o requerente e futuro titular da patente, ou seja, quem detém na prática o ativo. Este titular é a maior parte das vezes uma empresa ou universidade, apesar dos inventores poderem, em alguns casos, vir a ser recompensados a quando da exploração comercial da invenção, tal como veremos na próxima sessão sobre as estratégias de valorização destes direitos. No caso de invenções, onde é difícil fazer o processo conhecido por reverse engineering e perceber como foi produzida aquela invenção, é sem dúvida uma boa estratégia manter o conhecimento em segredo. Este segredo é conhecido por segredo industrial e permite prolongar por mais tempo a exclusividade de exploração e comercialização do produto. Isto acontece porque o segredo pode manter-se por muito mais tempo do que, por exemplo, os 20 anos de duração de uma patente, desde que se consiga manter o segredo. E claro, o produto ou serviço continua a fazer sentido no mercado. Exemplo disto é a tão conhecida receita da Coca-Cola, que, caso tivesse sido patenteada, já há muito que poderia ser comercializada por vários competidores da empresa que ainda hoje mantém o segredo desta fórmula. Por falar na bebida Coca-Cola, é importante realçar que vários tipos de direitos de propriedade intelectual podem coexistir num mesmo produto. Isto é, de facto, o que acontece numa garrafa da Coca-Cola, onde temos o design da garrafa, a marca Coca-Cola, o direito de autor do lettering, a tampa, que já esteve patenteada, e a bebida em si, que, como já foi conhecida, que já esteve met O Kia e Confio com os billetes de Nordes. Olá!